A Polícia Judiciária está a investigar uma alegada violação por um motorista TVDN na Amadora. A meio da viagem, o contor terá apanhado outros dois homens que terão participado no crime. Pouco passava das duas e meia da manhã desta quinta-feira, quando a vítima, uma mulher de 40 anos, apresentou queixa às autoridades. A mulher contou aos polícias que tinha acabado de ser vítima de uma violação em grupo depois de ter apanhado um carro TVDN. Segundo a vítima, o percurso que tinha como destino a habitação da mulher nos moinhos da Funcheira, no Conselho da Amadora, teve uma paragem indesejada. Um motorista terá parado para que outros dois homens entrassem na viatura que seguiram com a mulher até à Amadora, onde a mulher terá sido violada. Há o que conseguimos apurar junto de fontes policiais, segundo a vítima, os suspeitos da agressão sexual serão de origem endostânica. A vítima foi de imediato encaminhada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, para ser assistida e também submetida a exames, nomeadamente ao kit de violação, para que os resultados sejam incluídos na investigação. A Brigada de Crimes Sexuais, da PJ, já está a investigar toda a história, mas para já não há informação de detidos ou de suspeitos identificados.